Ela tá bem se fugindo, eu tô doendo! Parabéns! Parabéns! Por embora não, eu danço pra você É o seu aniversário Vamos festejar e sairmos a ser bem Com felicidade e amor no coração Que a sua vida seja sempre dança e emoção Bate, bate, calma, que é hora de ser louco Agora vamos juntos, vamos lá! Parabéns! Parabéns! Hoje é o seu dia, que dia é mais feliz Parabéns! Parabéns! Mas de novo a vem, que a gente perde de mim É big! É big! É big! É big! É big! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Há! Tril! Du! Ay Noura! Ay Noura! Ay Noura! Oh, oh! Ai Noura é tudo! Aplausos Aplausos Apaga a luz, apaga a luz Aplausos Parabéns pra você A dança da cadeira Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você A dança da cadeira Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva a nova Viva a nova Viva a nova Villos Cumpleanos Feliz Cumplear Feliz Esperamos Todos Cumpleaños Feliz Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to me Happy birthday Obrigado.